Notebook Positivo Motion Grey C4128ES Se você procura uma máquina para estudar, uma máquina mais simples, mais barata, mais em conta, para você estudar Eu vou mostrar para você aqui esse notebook, tá? Então bora lá para o vídeo, pessoal O processador dele é um Celeron N3060, o clock base vai de 1.6 a 2.5, tá? Dois núcleos, dois threads e o TDP médio de 6 watts O que é isso, TDP médio? TDP é o quanto ele gasta de energia Então quanto menor, mais vai durar a bateria, tá? Se você pegar um processador ali de computador, tem processadores que passam de 100 watts Alguns processadores de notebook, de computador de PC, né? Então quanto menos ali, gasta menos energia e gasta menos bateria, tá? Ele foi feito no segundo trimestre de 2016, então é um pouco mais antigo, tá? Esse processador A nota dele no CPU benchmark é 662, tá? Se você pegar um Celeron novo, né? O mais moderno ali, o 6305 Ele vai tirar uns 2.000 pontos, mais ou menos, 2.100 pontos, 1.000 pouquinho a 2.000 pontos, tá? Então aí você vê a diferença de um processador mais moderno para o mais antigo, tá? Na linha do Celeron mesmo Só para você ter nível de comparação, né? Para você poder comparar as duas coisas ali Dimensões Ele tem 32,9 cm de largura, 22 cm de profundidade Ele tem 1,87 cm de espessura e 1,3 kg Ele é muito leve, né? Cabe em qualquer bochila aí, fácil de carregar Tela Painel de 14,1, né? Painel TN Tela HD 1.366 x 768 E 60 Hz, tá? É um painel bem normalzinho, assim, não tem nada especial não, tá? Não espere muita coisa aqui da tela Pessoal, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre notebooks, sobre tecnologia Se inscreve aqui no canal Todos os dias, de segunda a sexta, às 7 horas da noite, tem vídeo novo Placa de vídeo Ele vem com uma Intel HD Graphics 400, tá? A nota dele do 3D Mark foi 2.455 pontos, tá? É uma placa de vídeo mais humilde, mais simples Realmente não é uma indicada para coisas muito pesadas, tá? Você vai conseguir jogar alguma coisinha mais leve? Nele vai Mas talvez até trave ali Se você pegar algum joguinho mais leve, às vezes pode ter que ter que trave ali um pouquinho, tá? Ele não é indicado para jogos, não é Não é o foco dele Mas não quer dizer que não rode, né? Memória Ele tem 4 GB de DR4, tá? A velocidade não é informada pela Positivo E ele não tem slot sobrando, né? É 4 GB e acabou Se não tem o que fazer nesse caso aqui, tá? Comprou ele com 4 GB, vai ficar com 4 GB até o final Câmera e áudio Ele tem um negocinho bem legal aqui, né? No conector, ó Que ele tem essa questãozinha de privacidade Você fecha ali e ele trava a webcam A webcam dele é HD, tá? Armazenamento Ele vem com um SSD de 128 GB, tá? A Positivo não fala se é expansível nem nada Se você souber aqui, se dá para expandir Deixe aqui nos comentários, pessoal Caso você queira adquirir essa máquina Eu vou deixar aqui o link na descrição, tá? Sempre que você adquire algum produto pelo meu link Você ajuda o canal aqui, tá? O teclado dele é de chiclete, né? Aquele de membrana padrão brasileiro O layout é a BNT2, tá? Ele não é retroiluminado E ele tem algumas teclas aqui de atalho Isso aqui, ó Netflix, Deezer e do YouTube, tá? É bem interessante essa questão das teclas de atalho, tá? Isso facilita bastante para algumas pessoas Que gostam de assistir Netflix e outras coisas Pode ser que para você seja útil Bateria Ele tem uma bateria de 37 watts hora, tá? É a bateria integrada E ela dura até 7 horas, segundo a positiva Depende do uso também Claro, se você for assistir um vídeo Ou ali for assistir alguma coisa Baixar um pouco o brilho, tá? Não é para descer a linha no computador Que ele não vai aguentar, tá? E o carregador é de 24 watts Portas e conexões Ele vem com uma porta HDMI Duas portas USB 3.0 Um conector de áudio e microfone Tem o conector de energia, né? Um leitor de cartões que lê microSD Suporta padrões SDHC e SDXC, tá? E vai ter 128 GB É legal também que se você, caso você queira expandir O armazenamento do computador Uma maneira de fazer isso É colocar ali um SD, tá? Coloca o microSD ali E você pode ter mais armazenamento também Não é tão rápido quanto um SSD Mas quebra um galho também, né? Caso você precise disso Aí ele tem Bluetooth 4.0 também E o Wi-Fi dele é o BGN ali O barra N, né? O Wi-Fi dele Quais os programas que vão rodar nessa máquina? Vai rodar o Word, Excel, PowerPoint, Outlook Vai rodar o Chrome Não com muitas abas, mas vai rodar Vai rodar Netflix Se você estuda para concurso público Vai rodar os seus PDFs também É bem interessante para você estudar Levar para a faculdade Digitar seus textos ali Fazer seu estudo Também dá para ver um filme Não é tão indicado para jogos, tá? Provavelmente vai rodar ali Vai rodar alguns joguinhos mais leves Mais bem leves Mas não é indicado, tá? Pode ser que traje um pouco Porque é um processador mais antigo, tá? Mas não vou dizer que não vai rodar Vai rodar Mas é umas coisinhas mais leves que vai rodar Talvez se você queira usar jogos mais antigos, né? Ou também usar um emulador Que daí vai rodar mais tranquilo, tá? Lembrando, pessoal Que essa semana Eu fiz outros dois vídeos Sobre notebooks da Positivo, tá? Caso você queira ver Vou deixar aqui uma listinha Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo Deixa seu like Espero que vocês tenham gostado do vídeo E até o próximo vídeo Tchau, tchau!